Fala comigo, estamos aqui de volta agora para finalizar essa série de aulas sobre formulário do ActiveCampaign. Na próxima aula eu vou te mostrar sobre o formulário do elemento, a belezura. Nessa aula aqui, então, agora a gente vai ver a parte de estilização do seu formulário nativo do ActiveCampaign. Lembrando, estou falando daquele meu código reduzido, que você vai ver que é muito mais fácil de mexer do que aquele formulário, aquele código gigantesco que o ActiveCampaign te fornece. Ah, mas se não quiser usar o seu, eu posso ir lá e usar o ActiveCampaign? Pô, show de bola, pode ir lá, manda bala, fica à vontade. Eu estou te dando uma solução mais simples, mas eu sei que tem gente que gosta de ir lá, usar o nativão, manja de código. Véi, manja de código, manda bala, vai ser em dó, que a parada funciona. Mas aqui eu estou te mostrando, para quem não sabe, como eu também não sou programador, então quem não sabe como eu, tem o código reduzido. E onde você tenha tudo bem objetivo para mexer, fica muito, muito, muito melhor. Então, sem mais delongas, vamos lá para a tela, mais uma vez agora, dentro do WordPress. Estamos aqui agora, dentro do painel do WordPress, e aí eu vou criar uma pagininha. Um detalhe importante, a gente não precisa conectar aqui, ah, não preciso vir e conectar o ActiveCampaign aqui no Elementor, como eu vou mostrar na próxima aula. Essa conexão é só quando você faz com o formulário nativo do Elementor, usando API. Belezinha? Aqui a gente não precisa fazer isso, é simplesmente colocar o formulário daquele jeitinho já que eu te mostrei. Beleza? Então, eu vou pegar aqui, ó, a página. Vou mexer nessa aqui, ó, page de captura, por exemplo, e vou editar com o Elementor. A partir do momento que eu clico para editar com o Elementor, ele vai abrir aqui a minha pagininha. Se você não entende de Elementor, é a que você não vai aprender, tá? Esse não é o objetivo do curso, não é um curso de design. Logo, até porque eu não sou designer, logo, não é isso que eu vou ensinar. Então, vamos lá, eu vou apagar esse formulário que está aqui. E vamos lá, pagininha do zero, a gente vai pegar a função aqui de HTML do Elementor. E aí, vamos lá, então. Assim o microfone, um pouquinho melhor, estava um pouquinho na minha frente. Então, puxei o HTML, ó, ele vai abrir aqui. E aí, eu vou lá no meu Visual Code, tá? Você pode ir lá no seu TXT, mas é aquele formulário que a gente já mexeu na última aula. E aí, eu vou colar aqui. Então, caso você ainda não tenha mexido, você pode mexer aqui dentro, então, nas configurações que eu ensinei. Então, você pode vir aqui e alterar o URL aqui, quando você quiser. Então, aqui você vai botar sua URL, por exemplo. Então, é seu Active, blá, blá, blá. Eu vou voltar aqui, vou deixar o Samuel. O ID já está certo, né? Então, as duas coisas de ID que precisa mexer, esse campo e esse campo, já está com o formulário 1. E aqui embaixo, o númerozinho. Então, a gente mexe no início, ó. O URL, Input Hidden 1, Input Hidden 2. Não mexo no terceiro, que é o S, continua S. Continua 0, 0. Aqui continua Sub, 2. E aqui no último dos Hiddens, que tem esse número, a gente vai mexer apenas o número. Aí, ele vai dar o espaço. Então, a gente mexe no primeiro parágrafo, em três coisas. Aí, vem o formulário, nome, e-mail, e telefone. E da total, ele já vem com essa estilização para você. E aí, aqui é onde a gente vai mexer no formulário. Aqui, então, a gente já tem, ó. Form Element Radial. E aí, tem uma margem. O que é essa margem? Se eu apagar aqui, você vai ver que é exatamente desse checkbox. Então, se eu colocar 50, olha só como é que o checkbox deu espaço aqui. Eu vou voltar ele para 10, que é o que estava. Então, esse Form Element Radial é esse botão aqui, que é o botão, né? Que é chamado de rádio, estilo de botão rádio, né? O Radial do ActiveCampaign, do Elementor. Isso é o nome que dão para esse botãozinho de checkbox. Às vezes é bolinha, às vezes é quadradinho, mas esse negocinho que você tem que marcar, ele é chamado de Radial. Aqui, então, é a margem em cima, abaixo, e aqui vai ser a margem lateral. Então, se eu botar 10, ó, ele está dando margem na esquerda. Se eu botar 50, ó, como é que ele vai mais para o meio? Se eu botar 100, tá vendo? Então, a gente tem a margem em cima, abaixo, né? É vertical. E a gente tem a margem horizontal também. Aqui é o Form Label. Então, ó, por exemplo, o Padding é espaçamento interno, ó. Estava 15 pixels. Se eu jogar 50, olha só como é que espaçou o Form Label. Então, é esse negócio aqui, né? São os inputs. Na verdade, é o nome que fica aqui em cima, ó. Nome completo, e-mail. A gente está dando margem desses labels, né? Desses rótulos que tem aqui. Opa! Então, é dos rótulos. Então, aqui, acaba afetando o formulário como um todo. Por quê? Porque se eu estou dando margem do rótulo que está aqui no meio, depois eu vou mudar essa cor aqui, ó. Você vê, ó, TFFF. Eu vou botar 000, que é preto. Então, aqui, ó, já mudei a cor dele. Aí, eu consigo ver o rótulo. E aí, se eu mudo aqui, afeta o formulário inteiro. Porque se eu estou dando margem entre ele, eu estou dando margem entre tudo. E aqui, a mesma coisa. É o espaçamento vertical. E aqui, o espaçamento horizontal. Então, ó, ele voltou lá encostado no canto. Eu posso dar 100, por exemplo. Ó, como é que ele vem mais para o meio. Ele está dando margem ali da esquerda. Então, eu vou deixar 10, igual eu estava, que ele veio um pouquinho para o meio. Aqui, no caso, é o peso da fonte. Que é, ó lá, o 300, ela está mais fininha. Se eu jogo 500, ó, como é que ela fica mais pesada. Ela fica mais grossa. Se eu jogar 900, ela fica mais ainda, ó. Fica bem negrito, bem destacado. Eu vou voltar lá aqui para o 300. Bem legalzinho. E aqui, é o tamanho da fonte. Lembrando que o font size, você pode deixar em RAM. Aqui, igual eu fiz. Então, pode deixar 1.4, ele fica maior. 1.5. Ou, se você fala, Samuel, não quero mexer em RAM. Eu não sei. Eu sei em pixels. Porque eu estou acostumado com Word. Tamanho 11, tamanho 12. Então, você vem aqui, colocar 12, apagar e escrever PX. Olha lá. Agora, a gente está falando em pixels. Então, aqui já fica o tamanho do Word. O tamanho do que a gente sabe. Ó, 18, 20. Então, inclusive, eu já vou até deixar em PX aqui, que eu acho que é o que a maioria mexe. E aqui embaixo, já deu spoiler, é a cor. Então, aqui é onde a gente mexe na cor desse label aqui. Então, 000 é preto. Você pode escrever também. Você pode escrever red. Ele vai ficar vermelho. O mais legal que eu acho é você conseguir pegar o hex, né? O hexadecimal dessa cor. Então, eu sei que o 000 é preto. Eu vou deixar ele preto. O FFF é branco. Eu posso pegar 6B, 6B, 6B. Eu sei que é um cinzinha. Ele vai para... Ó, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais claro que o preto. Vou jogar no... Em hexadecimal aqui, vai dar para ver melhor. Ele é um cinza escuro. Mas não chega a ser um preto. Então, aqui o form label, você está mexendo no rótulo. Perfeito? Input Text. Aí, é o que vai aqui dentro. Tá vendo? Ele está branco porque ele está... É... FFF. Eu vou mudar ele para preto também. 0, 0, 0. Então, ó. Tá vendo? O Input Text. É o que a gente está escrevendo. É o que vai aparecer quando a gente escrever. Então, o que a gente tem aqui, ó? O Border Radius é a curvinha. Então, ó. Tá vendo que ele está levemente arredondado na ponta? Exatamente isso aqui, ó. Se eu jogar 10px, ele fica ainda mais arredondado na pontinha. Né? Aqui, o Padding, ó. Ele está 12px de cima para baixo. Se eu aumentar esse Padding aqui para 20px, ele vai ficar mais espaçadinho. Então, aqui, ó. O Input Text não precisa se preocupar muito. Aqui é a altura mínima. Né? Então, se eu colocar 3, ó. Ele dá uma leve alterada. Mas aqui você vê que o Input Text não precisa alterar muito, tá? A gente vai mexer principalmente aqui na cor do Input Text e no Font Size. Então, se eu jogar 18, por exemplo, ele fica maior. Se eu jogar aqui 25, ele vai ficar maior ainda, ó. Então, eu acho que é o principal para a gente mexer. E aqui tem o Font Family, caso você queira mexer na fonte que você está usando no formulário aqui dentro para escrever, você consegue alterar aqui também. Mas aí também é legal você ver uma fonte que você conhece. Então, aí você pega o nome da fonte e troca aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma Monte Serrat. E aí ele mudou para Monte Serrat. Eu posso colocar aqui uma Roboto. Roboto. Aí, ó. Já mudou para Roboto, ó. Uma letra mais quadradona. Então, aí você escolhe também a fonte que você está usando. Eu vou deixar aqui a padrão que estava. É uma fonte que eu acho bonitinha, ó. Ela não é nem tão quadrada, nem tão redondona. Então, aqui no Background Color é onde a gente consegue mexer na cor de fundo. Então, se eu vier aqui e jogar um 000, por exemplo, olha só. Ficou tudo preto. Porque é a cor do fundo ali do Input Text. E aí são as principais coisas que a gente vai mexer aqui. Então, é a fonte, se você quiser mexer, o tamanho da fonte, a cor dela. E aqui a largura de tudo. O próximo aqui, aqui também normalmente eu não mexo, né? Nenhum desses dois aqui. Ah, não. Mentira. O Place Holder eu mexo. Então, o Place Holder é o que está escrito aqui dentro. Está vendo que está nome completo? Se eu trocar ele para 000, olha como é que ele ficou pretão. Então, o Place Holder é exatamente o que está escrito aqui dentro. Aqui você vai trocar a cor. Aqui você vai trocar o peso, ó. Também está vendo? Ele fica bem mais fortão. E aqui é onde você vai trocar o tamanho desse Place Holder. Então, é exatamente o que está escrito aqui dentro. Beleza? Também é um negócio que eu mexo. Essa parte aqui eu normalmente não mexo. Então, isso aqui eu deixo igual. Confesso que aqui é essa parte eu não sei o que é. Então, eu pulo. E aqui vem o botão. Aqui eu não mudo o botão também. Porque aqui é só para mudar se ele vai estar completo ou se ele vai estar centralizado. Eu geralmente deixo ele assim, inteirão, centralizado, né? Pegando tudo. Acho que ele é bacana assim. E aqui vem a parte que começa a mexer. Então, ó. Background Color. Se eu coloco o 000, olha só. Ele fica preto. Está vendo? Eu vou voltar ele para o azul. Então, aqui é onde você vai mexer na cor de fundo antes de deixar o mouse em cima. O mouse em cima é o hover que a gente vai mexer aqui embaixo. Mas, ó. Aqui é a cor. Aqui é o arredondamento da borda. Então, se eu jogo 15. Olha só como é que a bordinha ficou bem mais arredondada. Ó. 5. 15. Está vendo? A gente vai arredondar. Então, Border Radius é exatamente o arredondamento. Aqui é a família do que vai estar escrito aqui. Então, também é a fonte. Pode mudar para Montserrat, para Arial, para Roboto. Aí você escolhe a que você prefere. Aqui no font size do botão é o tamanho da fonte. Então, o tamanho da fonte vai estar ali dentro. Se eu pegar aqui e jogar no 30, olha só. Fica bem mais gigantesco. Vou voltar ele para o 18. Então, o tamanho da fonte que a gente vai estar ali. Aqui é o peso da fonte. Então, se eu jogar 300, olha como é que ficou fininho. 900 fica bem mais grosso. E aí, 700 era o que estava. Aqui é a cor da sua fonte. Então, 000, olha lá. Ficou preta. Vou voltar ela para o FFF. Aqui também você pega o hex e consegue trocar. E aqui é o padding do botão. Como os outros paddings, aqui é o vertical. Então, 10. Está vendo? O botão fica mais estreito ou mais largo. E aqui é a esquerda e direita. Mas, como ele está 100%. Então, aqui a gente está falando que é para ele pegar tudo. Ele não vai fazer diferença aqui. Mas, quando você tira esse 100% aqui da largura. Se a gente tira ele para 50%, que ele fica menorzinho. Aí sim, vai fazer diferença eu jogar um padding. Mas, eu normalmente não mexo. Como eu disse, eu gosto dele 100%. Mas, você pode diminui-lo mexendo aqui. E aí, esse padding lateral, eu acabo não mexendo. Eu mexo aqui. E o margem top é a distância do elemento de cima. Então, está vendo? Se eu jogo 50, olha como é que ele dá a distância do que está acima dele. Ele estava aqui no 15. Numa distância legal. Ele fica a mesma distância para cima. E para baixo ali também. Show de bola. Vamos lá para o próximo. Aqui é o botão hover. Então, o que é o hover? É esse efeito quando a gente coloca o mouse em cima do botão. Então, se eu quiser trocar aqui, qual é a cor do hover? Aqui é a cor do texto. Então, se jogar 000, quando eu botar aqui o texto fica preto. Se eu voltar, o texto fica azul. E aqui é a cor do fundo. Então, se jogar 000, o fundo vai começar a ficar preto. E o texto fica azul. Então, aqui é a cor do texto e a cor do fundo. Então, de bola. Aí, aqui vem o radio, que é essa parte aqui. Está vendo que ele está branco? A gente quase não vê. Eu vou trocar ele para preto. 000. Pronto. Apareceu. Então, aqui a gente vai mexer na cor. A cor do texto. Aqui a gente vai mexer na margem dele. Então, ele está com uma margem left. Eu posso aumentar aqui. 50 é a margem que ele está aqui da esquerda. Aqui é o peso. Certo? Então, o peso aqui do escrito. Se eu deixar 0, está bem levinho. 900 ele fica negritão. Voltou aqui. Estava no 500, se eu não me engano. Aqui é o tamanho da fonte. Então, 19. Ela cresce. 15. 12. Então, o tamanho da fonte aqui. É a família. Então, qualquer tipografia, você também pode mexer aqui. Assim como nos outros. E é isso aí que a gente vai fazer. E aqui, é a margem do quadradinho. Então, ele está 8. Se eu jogar no 50. Olha só. O quadradinho desceu. Então, aqui a gente está mexendo no quadradinho aqui. Onde vai estar esse checkbox. E esse checkbox, se você observar, você não consegue desmarcar. É um checkbox que ele já vem marcado. Por que eu já deixo marcado? Porque eu quero deixar claro. Se você preencher, você está aceitando receber conteúdo. Então, não dá para desmarcar. Você não pode preencher e desmarcar isso aqui. Aqui a gente mexe no arredondamento. 10. Vai virar uma bolinha praticamente. Eu vou deixar aqui no 1. Igual estava. Aqui o cursor, eu geralmente deixo o pointer. Também não mexo. E aqui também são coisas... Ah, o check. O background. Então, aqui a gente mexe no background. Está vendo? Aqui é da borda. Então, 0, 0, 0. A borda do quadrado. E aqui é o background. A cor de fundo do quadradinho. E aí ele fica quadradinho. Então, eu deixo aqui também no azulzinho. Você pode mexer aqui também. Então, ele vai estar sempre marcado. E aqui vem o script da máscara de telefone. Então, essa parte aqui não precisa se preocupar. Porque aqui é um script de máscara de telefone. Funcionando. Está vendo? Eu vou começar a editar. 12, 9, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 6, 3. Ele já me dá essa máscara aqui. E se eu ficar digitando, ele não vai. Estou digitando. E ele não deixa passar disso. Ele vai deixar no padrão do telefone para todos virem com padrão. Então, show de bola, galerinha. Foi umas coisinhas aqui. Mas, deu para passar por tudo aí. Então, essas são as personalizações básicas que dão para fazer aqui. Veja e reveja essa aula. Vê como é que muda aqui as coisas. Que eu tenho certeza que isso vai entrar na sua cabeça de um jeito bem tranquilão. Aí você fala assim. Mas eu quero trocar o texto aqui de dentro. Porra, não gostei. Não quero nome completo e tal. O que eu posso fazer aí para alterar esse texto que está aí dentro. Está aqui. Placeholder. Nome completo. O que eu vou fazer aqui? Eu vou alterar. Eu quero seu primeiro nome. Por exemplo. Está aqui. Próximo. Achei o próximo. Input. Name e-mail. Então, ele é um e-mail. Name e-mail. Onde eu vou alterar? Placeholder. Está vendo? Placeholder. E-mail. Eu vou digitar o quê? Eu quero que seja seu melhor e-mail. Posso alterar. E aqui eu vou lá no telefone. Text. Type. Text. Name. Fone. Placeholder. Número de celular. Então, eu vou colocar aqui. Digite seu WhatsApp com DDD. Pronto. Alterei isso aqui. Fiz tudo o que eu quero. Eu vou atualizar. E está salvo a minha pasta. Então, alterei o URL. Alterei os ID's. Mexi no que eu queria aqui. Formulário pronto. Vamos embora. Captação. Vai começar. E vai todo mundo cair na lista que eu defini aqui no ActiveCampaign para o meu formulário jogar. Lembrando, terminei de fazer o formulário. Save and exit. E aí vai estar aqui. Salvo o meu formulário. Vamos fazer um teste antes de ir embora da sala, então? Então, vamos fazer um teste antes de ir embora. Só para poder finalizar com chave de ouro. Então, estamos aqui. Agora eu quero olhar bem no seu olho aqui. Eu vou abrir uma página aqui. A gente vai fazer um teste ao vivo aqui, eu e você. Então, estou aqui com o meu formulário. Vou colocar meu nome, meu e-mail, o meu telefone. Aqui, não consigo desmarcar e eu vou enviar. Thanks for signing up, né? Foi o que eu deixei aqui e eu vou atualizar aqui para ver o meu contato caindo. Opa, me deslogou. Então, eu vou abrir aqui novamente. Eu abro pelo meu painel de agência. Puxei aqui. Prontinho. Vamos lá no site de novo. Forms. E olha só aqui. Tivemos uma entrada aqui. Quem foi o Samuel? Vou ver o contato. Cadê? Ó. Foi para a lista leads. Pelo forma em aula aqui, ó. Tag. Escrito aula. Estou na lista leads. Tudo que eu defini no meu formulário do ActiveCampaign aconteceu. Magicamente? Automaticamente. Beleza? Então, agora eu vou olhar no seu olho para a gente finalizar essa aula de vez. Muito obrigado mais uma vez por essa aula. Como eu disse, essa aula é um pouquinho mais complexa. Ela é mais longa. Não teve jeito de eu fazer mais curto aqui. Eu sei que está dando uns 20 minutos. Mas eu quis mostrar tudo. Onde a gente configura cada coisa. Então, você que não sabe de programação que nem eu, veja, reveja. Cara, vem pausando junto comigo. Você viu agora em 2X. Eu tenho certeza. Você está vendo em 2X meu curso. Não tem problema. Eu estou falando mais devagar mesmo para todo mundo entender. Mas volta. Eu sei que viu no 2X ali. Não mais de programação. Volta um pouquinho. Vê no passo a passo. Sabe? Vai fazendo comigo. Não veja depois de aplicar que você vai falar. Putz, como é que é que mexia ali? Qual que era que mexia no botão? Cara, vem comigo. Vem fazendo. Vem lendo. Fala. Cara, aqui, dívida o botão. Cara, aqui é o input text. Ah, aqui é o placeholder. Eu também não sabia nada disso. Mas eu tenho um programador que me mostrou. Eu falei. Ó, cara, faz sentido daqui. Button é o botão. Eu fui fazendo com ele e eu peguei o jeito. Então, não é mágica. Não é. Caraca, o que cabe na sua cabeça isso aqui? É treino. Eu faço isso todo dia. Então, você que vai fazer. Faz comigo. Tenta. Pega. Ah, mas eu não tenho um projeto. Caralho, é uma página no Elemental. Vamos fazer. Bota um código lá. Vamos testar. Vai mexendo. Vai fuçando. Entra de cabeça nisso aí. Que daqui a pouco você vai estar pump no negócio. Vai estar, pô, fera neném. E aí você vai pegar esse formulário e vai replicar. E, cara, é muito, muito, muito mais simples do que você pegar aquele form do Active Nativão. E tem todas aquelas vantagens que eu expliquei na primeira aula do formulário do Active. Na próxima aula eu vou te mostrar o básico de como mexer no Elemental. Mas eu também não vou entrar em detalhes de design porque eu não sou designer. Então, se você ainda preferir Elemental, pode ir lá. Mas tem todas essas vantagens e tem esse código mastigadão que eu deixei. Se você não pegou, na aula anterior, está lá embaixo da aula. Clica, baixa o seu modelo. Não perde essa oportunidade. Não é todo mundo que te entrega isso. Eu estou te entregando o formulário pronto que o meu programador fez. Reduzidão. Então, aproveita essa oportunidade. E qualquer dúvida, você já sabe. Chama lá no grupo. Deixa aqui embaixo. Vai ser um prazerzaço te ajudar. Um beijão no seu coraçãozinho. E até a próxima aula. Legenda por Sônia Ruberti